O Põe da Seresta Ela senta com amor, se não as outras sentam Então vem na posição, não para não Senta com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta com amor, então senta com amor Não senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim O boi da seresta Furacão CDs, empurrando qualidade Ela senta com o amor, se não as outras sentam Ela senta com o amor, se não as outras sentam Então vem na posição, não para não Então vem na posição, não para não Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Então senta com o amor, então senta com o amor Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Então senta com o amor, então senta com o amor Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repetir Ela chonou, tô entendendo nada Mas a dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixonada Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repetir Ela chonou, tô entendendo nada Mas a dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chegou na bota, 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 botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente O Boi da Seresta O Boi da Seresta Muita viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só bato, 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 do malvadão Ela joga beijo, faz carom De bota, 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 tesão Vai com calma no meu coração Indo, indo, viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só bato, 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 do malvadão Ela joga beijo, faz carom De bota, bota, tesão Vai com calma no meu coração Sou diferenciado, aqui é pressão Se vir bater de frente É vapor, bato, bato, do malvadão Sou diferenciado, aqui é pressão Se vir bater de frente É vapor, bato, bato, do malvadão Indo, indo, viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só bato, 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 do malvadão Ela joga beijo, faz carom De bota, bota, tesão Vai com calma no meu coração Indo, indo, viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só bato, 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 do malvadão Ela joga beijo, faz carom De bota, bota, tesão Vai com calma no meu coração Sou diferenciado, aqui é pressão Se vir bater de frente É vapor, bato, do malvadão Sou diferenciado, aqui é pressão Se vir bater de frente É vapor, bato, do malvadão Indo, indo, viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só bato, 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 do malvadão Ela joga beijo, faz carom De bota, bata, tesão Vai com calma no meu coração Indo, indo, viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só bato, 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 do malvadão Ela joga beijo, faz carom De bota, tesão Vai com calma no meu coração O boi da seresta Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Sequência de botadão na raba dessa danada Sequência de botadão na raba dessa danada Ela só quer a socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá Pra nessas malvada, ela só quer a socadão Sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pra nessas malvada, ela só quer a socadão Sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pra nessas malvada, ela só quer a socadão Sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pra nessas malvada O boi da seresta O boi da seresta Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Sequência de botadão na rabada essa danada Sequência de botadão na rabada essa danada Ela só quer a socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá pá pá, pá nessas malvada Ela só quer a socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá pá pá, pá nessas malvada Ela só quer a socadinha e rebolada Vai ser pá pá pá, pá nessas malvada Ela só quer a socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá pá pá, pá nessas malvada Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu tô, 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 tô Não custou, eu Vou machucar só um pouquinho Ela pede com carinho Pra eu catucar Eu vou devagarinho Pra não machucar Ela pede com carinho Pra eu catucar Eu vou devagarinho Pra não machucar Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu tô, 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 tá, tô, 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 tகள Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostei Ela pede com carinho, pra eu catucar Eu vou devagarinho, pra não machucar Ela pede com carinho, pra eu catucar Eu vou devagarinho, pra não machucar Eu vou machucar só um pouquinho, pra você se focar Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra você se focar Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra você se focar Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra você se focar Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Não percebi, não, 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 não percebi Me apaixonei nessa botada Na minha chota, bebê, é só uma citada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só um sucadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei nessa botada Na minha chota, bebê, é só uma citada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só um sucadão rolando até de madrugada Eu tô fitufi, pof, 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 só botada nela Eu tô fitufi, pof, pof, macetada nela Eu tô fitufi, pof, pof, só botada nela Eu tô fitufi, pof, pof, macetada nela Não percebi, me apaixonei nessa botada Na minha chota, bebê, é só uma citada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só um sucadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei nessa botada Na minha chota, bebê, é só uma citada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só um sucadão rolando até de madrugada Eu tô fitufi, me apaixonei nessa botada O Põe da Seresta É tu fitufi, pof, pof, só botada nela É tu fitufi, pof, pof, macetada nela É tu fitufi, pof, pof, só botada nela É tu fitufi, pof, pof, macetada nela Não percebi, me apaixonei nessa botada Na minha chota, bebê, é só uma citada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só um sucadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei nessa botada Na minha chota, bebê, é só uma citada Desde jeito que tu mete, já tô gamada Só um sucadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei nessa botada Não percebi, me apaixonei nessa botada Não percebi, me apaixonei nessa botada Elas fala, esse é ladrão Ó, esse é ladrão Elas fala, esse é ladrão Mas passadeira, oitocentas No pescoço, cordão Na queira de mil Elas fala, esse é ladrão As mina fala logo, esse é ladrão Mas passadeira, oitocentas No pescoço, cordão Na queira de mil Elas fala, esse é ladrão Elas fala, esse é ladrão Ó, esse é ladrão Elas fala, esse é ladrão Mas passadeira, oitocentas No pescoço, cordão Na queira de mil Elas fala, esse é ladrão Esse é ladrão Elas fala, esse é ladrão Ó, esse é ladrão Elas fala, esse é ladrão Oi da sinesta Oi da sinesta De cordinha de prata Dedeira na mão As mina fala logo, esse é ladrão De cordinha de prata As mina fala logo, esse é ladrão Mas passadeira, oitocentas No pescoço, cordão Na queira de mil Elas fala, esse é ladrão Esse é ladrão Elas fala, esse é ladrão Ó, esse é ladrão Elas fala, esse é ladrão Mas passadeira, oitocentas No pescoço, cordão Na queira de mil Elas fala, esse é ladrão Esse é ladrão Elas fala, esse é ladrão Ó, esse é ladrão, elas falam, esse é ladrão Tem meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo E eu fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu tá tocando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu tá tocando, ela gemendo É isso, é isso, ó Ai, mãezinha, Arapuca tá armada 2022 vai ser só botada Ai, mãezinha, Arapuca tá armada 2022 vai ser só botada Tem meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Virada de ano, eu tá tocando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu tá tocando, ela gemendo É isso, é isso, ó Ai, mãezinha, Arapuca tá armada 2022 vai ser só botada Ai, mãezinha, Arapuca tá armada 2022 vai ser só botada Tem meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Virada de ano, eu tá tocando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu tá tocando, ela gemendo É isso, é isso, ó Pode, 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 pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Trajado de lalá, as meninas gostam Pede pra ficar comigo, prefere uma louca Trajado de lalá, as meninas gostam Pede pra ficar comigo, prefere uma louca Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Com a gente, pode, 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 pode Com a gente, pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Com a gente, pode, 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 pode Com a gente O boi da celeste O boi da celeste Trajado de lalá, as meninas gostam Pede pra ficar comigo, prefere uma louca Trajado de lalá, as meninas gostam Pede pra ficar comigo, prefere uma louca Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Com a gente, pode, 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 pode Com a gente, pode, pode, pode Pode, 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 pode Com a gente, pode, pode, pode Com a gente, pode, 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 pode Com a gente Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri